Eu gostaria de chamar Daniele Brito, do Sindicato da Construção Civil de Belém, do Movimento Mulheres em Luta, para compor a mesa. Mano Magrão, do Quilombo Urbano. Jane Barros, da Executiva Nacional do Movimento Mulheres em Luta. E India Nara, do Movimento Transrevolução. Então, esses são os camaradas que vão compor a mesa agora, o nosso painel, com o tema de opressões. Eu gostaria de, imediatamente, já chamar o companheiro Carlos Daniel, do Setorial LGBT da CSP com Lutas, para compor o nosso painel com o tema de opressões. Por favor, companheiro Carlos Daniel. Pessoal, antes de iniciar a mesa, eu gostaria de pedir licença para o plenário, para a gente poder fazer uma rápida homenagem. No fevereiro último, agora, fez um ano que a nossa companheira Sandra e o seu filho Icauã, nossa companheira Sandra, militante do Movimento Mulheres em Luta, professora, parte do sindicato filiado da CSP com Lutas, foi assassinada vítima de violência machista. E nós achamos muito importante que esse congresso aqui da CSP com Lutas, não só porque a companheira era parte, construía essa ferramenta de luta do movimento sindical, popular e estudantil, mas era uma militante feminista aguerrida, que esse congresso hoje aqui possa prestar uma homenagem à companheira, não só como símbolo de todas as mulheres que são assassinadas brutalmente pela violência machista nesse país todos os dias, mas também como símbolo da sua resistência e luta que fez durante a sua vida contra o machismo da qual ela foi vítima e hoje é uma das companheiras que é expressão da luta não só nossa, nossa do Movimento Mulheres em Luta, dos militantes do PSTU, mas do conjunto das mulheres trabalhadoras desse país. Então eu gostaria de pedir que em pé nós possamos fazer uma homenagem à companheira e ao seu filho também brutalmente assassinado pela violência machista. Companheira Sandri Icauã, presente! Companheira Sandri Icauã, presente! Companheira Sandri Icauã, presente! Passarão racistas, racistas, não passarão! Racistas, racistas, não passarão! Imediatamente vou passar então para a companheira Dani do Sindicato da Construção Civil de Belém e do Movimento Mulheres em Luta. Bom dia, companheiros e companheiras. Como a Martina já falou, me chamo Daniele, sou operária da Construção Civil, servente de obra. Hoje, dentro do Sindicato da Construção Civil, como coordenadora geral do sindicato, também atuo dentro da Secretaria de Mulheres do Sindicato e construo o Movimento Mulheres em Lutas, assim como a Martina falou. E a importância desse espaço para o debate é fundamental porque, para a gente, a nossa classe tem que estar unida para combater essas ideologias capitalistas que só dividem a nossa classe, que só oprimem, que só exploram. E o importante para a gente é combater, para derrotar essas ideologias, para a nossa classe estar mais unida no sentido de derrotar todas essas ideologias. Porque na nossa sociedade, o machismo se utiliza de várias formas. Infelizmente, com desigualdade de oportunidades, a mulher acaba tendo, às vezes, dupla, às vezes, tripla jornada de trabalho, e, principalmente, nas várias formas de violência. Estima-se que, no mundo todo, uma em cada três mulheres já foram agredidas, violentadas, ou já sofreram, ao longo da sua vida, qualquer tipo de violência. Só no Brasil, a cada cinco minutos, uma mulher é espancada. Lamentável. E, a cada duas horas, uma mulher é espancada. Isso nos coloca em sétimo no ranking de 84 países que mais matam mulher em todo o país, em todo o mundo, aliás. E, quando a gente fala dos casos de estupro, os números são muito gritantes, são muito gigantescos. Somente em 2012, mais de 5 mil casos de assassinato e estupro foram denunciados. E, aí, quando a gente vai ver nos estados, a gente vai ver o quanto isso é muito ruim. O Espírito Santo, que é o estado recordista de assassinato de mulher, em cada 9,4 em 100 mil mulheres são assassinadas no Espírito Santo. Seguido por Alagoas, com 8,3, depois Paraná, com 6,3. E o Pará fica no quarto no ranking de que mais mata e que mais espanca a mulher no país. E a gente vê hoje que a gente tem uma lei, a Lei Maria da Penha, que foi preciso uma mulher quase ser morta para hoje a gente ter uma lei. E quantas mulheres já não foram mortas antes dela, até aparecer essa lei? Só que a gente percebe que é uma lei que é insuficiente. É uma lei que não consegue responder às demandas de tantos casos que aparecem, de tantos problemas que acontecem pela questão da violência contra a mulher. entre 2006 e 2010, de todos os estados brasileiros, em 17 de todos os estados brasileiros, aumentou o caso de número de assassinato de mulheres só no Brasil. E isso por causa de falta de investimento do governo. Se tivesse mais investimento, esse número com certeza iria diminuir. E a gente sabe que a gente tem um governo que não representa a nós mulheres. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 5 mil municípios. E desses mais de 5 mil municípios, apenas 10% têm delegacias especializadas para atender as mulheres que foram vítimas de violência. E desses mais de 5 mil, apenas 1% têm casas-abrigos para acolher as mulheres que foram vítimas de violência. E, infelizmente, depois da mulher denunciar, aí acaba tendo que voltar para o lado do agressor porque não tem investimento. Então, é por isso que o Movimento Mulheres em Luta lançou várias campanhas a nível nacional no sentido de combater a violência machista. E a gente pode citar várias campanhas, como, por exemplo, a revista que foi lançada para tratar do tema sobre o machismo, sobre a violência, junto com... em parceria com o Ilaese. Também tivemos a campanha Não me acosta, senão eu te furo. Por conta dos vários assédios, vários casos que tiveram nos transportes públicos em São Paulo. Também tivemos, na época da Copa, o cartão vermelho, que denunciava o turismo sexual dentro do nosso país, porque foi muito grande. E o mais recente foi a aplicação do 1%, exigindo do governo Dilma, que é um governo que não representa nós mulheres, apesar de que ela é uma mulher. Ela colocou bem claro qual é o lado dela. 1% do PIB para investimento em política no combate à violência à mulher. Esse do 1%, nós fizemos vários abaixo-assinados. Só em Belém, dentro dos canteiros de obra, foram mais de 4 mil abaixo-assinaturas que nós tivemos. E isso foi a nível nacional. E uma outra campanha também, muito importante também, que tem a ver com a violência que nós mulheres sofremos dentro do nosso local de trabalho, que tem a ver com os assédios, que é o assédio moral, que é o assédio sexual. Em Belém, eu vou citar como exemplo uma campanha que a gente fez dentro de Belém. Eu sou operária da Constituição Civil. Em Belém, as mulheres dentro da obra é muito pouco. Na Constituição Civil, acho que no modo geral. É muito pouco. Então, a precarização do trabalho da mulher dentro do canteiro de obra é muito grande. É muito grande. E nos outros estados, ainda a gente vê uma mulher profissional. Em Belém não existe isso. A gente trabalha do lado de fora do prédio, a gente trabalha como pedreira, como pedreira, como carpinteira. Enfim, nós trabalha como profissional e o patrão só paga a gente como servente. Diminui o nosso salário, aproveita a nossa mão de obra e paga a gente com o salário rebaixado no sentido de explorar mais a gente. Em Belém, a gente não tem perspectiva de progredir profissionalmente. O patrão se utiliza disso. Fora os casos de violência que as mulheres sofrem também dentro do canteiro de obra. por parte da administração, que acha que a mulher está ali, não serve muito, então é tratada como qualquer coisa. E isso é uma violência muito grande que a gente passa dentro do nosso local de trabalho, principalmente dentro do canteiro de obra, que é uma categoria majoritariamente masculina. Nós sofremos vários tipos de preconceitos e de violência dentro do canteiro de obra. E ainda mais tem empresas que nem contratam mulheres, porque acham que nós mulheres damos trabalho dentro da obra. Então, isso é uma discriminação muito grande de nós mulheres. E, infelizmente, os companheiros homens, os operários, acabam se reproduzindo isso. aí acabam discriminando nós mulheres. Por isso que a gente fez a campanha contra o assédio moral e o assédio sexual dentro dos canteiros de obra, junto com o movimento Mulheres em Luta, junto com a Secretaria de Mulheres e toda a coordenação do sindicato. Nós fomos para dentro do canteiro de obra, fizemos panfleto, fizemos cartazes, fizemos um disco e denúncia para as mulheres que sofreram vítima de violência dentro da obra, para ligarem para o sindicato, para a Secretaria de Mulheres e denunciar. E também fomos para dentro do canteiro de obra para fazer palestras, para os operários, no sentido de conscientizar. Porque a gente tem que dizer para os operários, a gente diz para os operários o seguinte, que a luta não é feita só de homens, que a luta é feita de homens e mulheres juntos. Porque nós, enquanto classe, temos que lutar contra o patrão, o patrão, porque o patrão que é o nosso inimigo, não nós mulheres somos inimigas dos homens. E essa é uma campanha que repercutiu muito, camaradas. Repercutiu muito que hoje, até os próprios companheiros das obras, os operários ligam para a gente, procuram a Secretaria de Mulheres e vão denunciar quando uma mulher é vítima de alguma violência dentro do canteiro de obra. É uma campanha que a gente precisa avançar muito. Precisa, sim, ainda avançar muito. Tem que ser uma campanha permanente. Porque a gente só vai conseguir mudar essa realidade quando a gente destruir essas ideologias, quando a gente destruir esse sistema que só faz dividir a nossa classe. Hoje, nós somos seis operárias dentro da diretoria do sindicato. E continuamos junto com toda a diretoria nesse debate, fazendo palestras e repúdio em relação à questão da violência. E para mais além de conscientizar o trabalhador, não é porque a gente não tem incentivo do governo, não é porque a gente não tem incentivo de leis que amparem, que ajudem a gente, que a gente não vai intimidar o patrão. Que quando uma mulher sofre violência, assim como qualquer um operário, mas quando uma mulher sofre violência dentro do canteiro de obra, o sindicato, como um todo, vai para cima e vai brigar e vai lutar pelo direito das mulheres. Assim como a gente faz toda vez. E para mais além do que isso, também a gente precisa, é importante a gente ressaltar, a gente sofre várias violências dentro do trabalho, fora do trabalho, e ainda mais a gente vive hoje numa conjuntura de crise que faz com que nós trabalhadores estamos pagando a culpa dessa crise. É muito ruim a gente ver que a gente tem uma mulher que está na presidência, mas que não representa os interesses de nós mulheres. Ela, na gestão dela passada, a gente já deixou bem claro por conta dos investimentos que ela fez para a política no combate à violência à mulher. Que cada mulher que era violentada, ela investiu 24 centavos ou 26 centavos para a política para mulheres. E nesse novo governo, isso não muda. Só agora, em 2015, foi mais de 249 milhões que ela cortou no orçamento da Secretaria de Política para as Mulheres. Fora todos os pacotes de maldade que ela anda fazendo. As medidas provisórias, 664, 665, que precariza também muito. Nós, mulheres, acaba que, principalmente dentro do canteiro de obra, a gente é muito rotativo. A mulher entra no final da obra e eu acho que também não é diferente, nas outras categorias. Então, mudando o seguro-desemprego, mudando o auxílio-doença, mudando a pensão por morte, isso vai precarizar muito mais a situação da mulher no mercado de trabalho. Sem falar a PL 4330, que trata da terceirização, que é tipo uma escravização moderna, que vai prender a gente e precarizar mais o nosso trabalho. Então, nesse sentido, a gente precisa continuar fazendo exigência para o governo, porque esse governo é um governo que não está fazendo nada por nós, mulheres, por nós, enquanto classe, por nós que somos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente tem que continuar insistindo para que ela invista 1% do PIB, para a gente construir mais centros de referência, fazer campanhas educativas, construir mais casas-abrigos, creches para as mulheres que precisam trabalhar e campanhas massivas para a população, no sentido de orientar e conscientizar toda a população contra a violência à mulher. E, para mais além do que isso, a gente traz como proposta para a nossa central sindical, o CSP com lutas, que todos os sindicatos que sejam filiados à central sindical, que incentivem as mulheres das suas categorias a vir se juntar com a gente nas lutas do sindicato, que incentivem os sindicatos a fazerem secretaria de mulheres dentro dos sindicatos, que isso é muito importante, ajuda a gente na luta, que incentivem as mulheres das categorias que se inscrevam nas CIPAs, que se inscrevam para se filiarem no sindicato. É muito importante esse trabalho, gente. É muito importante a gente trazer isso como proposta para a nossa central sindical para que implementem todos os sindicatos que são filiados a elas. E também, não deixando de falar, que também todos os sindicatos que são filiados à central sindical, à nossa central sindical, CSP com lutas, que façam o mesmo que a gente está fazendo em Belém. Que a gente continue em todos os sindicatos a campanha contra o assédio moral e o assédio sexual dentro do local de trabalho. Porque é uma violência muito ruim que a mulher vive dentro do local de trabalho. E só assim a gente vai conseguir mudar a realidade, tentar e dar passos para mudar essa realidade na nossa sociedade. Porque o que interessa para a gente é a gente, homens e mulheres juntos, lutar unidos e derrotar esse sistema que está aí, que só faz dividir a nossa classe. Obrigada. Imediatamente, então, eu vou passar para a Jane Barros, da Executiva Nacional do Movimento Mulheres em Luta. Bom dia, camaradas. Estamos todos aqui juntos, ouvindo, discutindo. Primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou a Jane Barros, sou da Executiva Nacional do MML e faço parte do Bloco de Resistência Socialista. Eu acho que esse tema é um tema de extrema importância e a companheira Dani trouxe vários elementos aqui da experiência concreta, dos números, inclusive, que impactam e que explicam a urgência e a importância da luta das mulheres contra a opressão, contra o machismo e para garantir, de fato, a nossa emancipação. A fala da Dani e a fala de outras companheiras que nós discutamos no setorial de mulheres e ao longo do plenário das intervenções aqui que mostram a potência do Movimento Mulheres em Luta, que mostra a potência desse espaço, dessa nova central sindical e popular, que reúne mulheres trabalhadoras, mulheres lutadoras, que estão no seu dia a dia enfrentando o machismo, enfrentando a exploração e sendo obrigadas a pensar e apresentar saídas e soluções. Mas nós sabemos também, camaradas, que os processos de saída, de avanço ou soluções para o nosso problema só vai acontecer quando as nossas pautas forem incorporadas pelo conjunto da classe trabalhadora. E eu acho que a gente está avançando bastante e a prova que a gente está avançando são as companheiras subirem aqui nesse palco, falarem nas suas intervenções, criticarem, inclusive, a falta de espaços ou mais espaços para fazer o debate sobre opressões. Porque isso é positivo e isso mostra que temos mais mulheres lutando na base, isso mostra que temos mais mulheres se organizando, isso mostra que nós temos sim que nos organizar a altura dos desafios que estão colocados. Então, eu queria saudar aqui de maneira especial as companheiras que estão aqui presentes, porque nós sabemos quanto é mais difícil, é difícil para o conjunto dos trabalhadores que estão aqui no feriado, que fizeram viagens longas, mas para as companheiras, sem dúvida nenhuma, é mais difícil deixar a nossa dupla jornada, das nossas tarefas e as pressões para estar aqui organizando a luta e pensar as soluções e as saídas conjuntamente para a classe trabalhadora. Eu queria aqui fazer algumas ponderações e alguns elementos para contribuir, para a gente pensar os desafios que estão colocados e, nesse sentido, apontar as perspectivas. Eu acho que o Movimento Mulheres em Luta, de uma maneira acertada, com essa campanha de 1% do PIB para combater a violência contra a mulher, indica para a gente o caminho dessa solução ou o caminho da nossa luta. Mas é inegável, e eu acho que aqui nós temos acordo, que, no momento de crise, são os setores vulneráveis, os setores mais vulneráveis, os primeiros a serem atingidos. E somos nós, mulheres trabalhadoras, sobretudo nós, mulheres negras. Somos nós as primeiras a sermos demitidas, somos nós as precarizadas, somos nós afetadas pelas medidas provisórias de maneira mais aguda. E isso é inegável. É tão inegável que os números não deixam mentir. Na segunda onda da crise, depois da primeira grande onda, o primeiro grande momento de 2008, de 2011 para 2012, o número de mulheres que morreram, que foram mortas, o feminicídio, aumentou de 12 mil para 50 mil, de 2011 para 2012. isso as notificações, porque muitos desses casos sequer chegam a se transformar em dados oficiais. Não tem como a gente ignorar o fato de que a crise econômica mundial impacta diretamente nas nossas vidas, nos nossos corpos. E é isso que nós precisamos discutir aqui. Como combater o feminicídio, como garantir, inclusive, ampliação de direitos para que essa barbárie que acontece no nosso país seja combatido com a intensidade e com a organização necessária para garantir a vida das mulheres trabalhadoras. Estamos falando aqui de vida das mulheres trabalhadoras. Essa situação se agrava, sobretudo, com o momento da ofensiva da direita conservadora. É inegável, isso aqui foi apresentado no ponto de conjuntura, quanto o nosso Congresso, Eduardo Cunha, que foi possibilitado claramente pelo lulismo e pelo petismo ao longo desses anos, pelas suas escolhas de acirrar a política neoliberal, como esse Congresso tem tirado das caixas e do mofo uma série de projetos que nos atacam de maneira muito mais aguda. A criminalização das mulheres que praticam aborto, colocando como crime hediondo. Foi esse mesmo Eduardo Cunha que falou, inclusive, que o Brasil é tomado por maconheiros, aborteiras, e maconheiros, aborteiras e mais um adjetivo que ele nos deu, que agora eu esqueci, mas são coisas que apontam claramente o quanto que esse Congresso é conservador. Tramita, inclusive, nas comissões, foi de novo levantado e pautado o Estatuto do Nascituro. O Estatuto do Nascituro que garante status de vida ao embrião e garante que as mulheres que praticaram aborto vão ser condenadas e criminalizadas. Na mesma medida, a legalização do aborto, os casos que nós já avançamos, inclusive, casos de mulher que sofrem violência, com problemas, inclusive, dos anencefalos, eles vão ser recuados. A gente vai sofrer um processo de recuo. Na Alerje, no Rio de Janeiro, tramita um outro projeto nesse mesmo período que é do Bolso Estupro, que é de garantir uma bolsa para as mulheres que foram estupradas para que elas não garantam o seu direito de lei se forem a sua escolha. Isso é criminoso, camaradas. Isso é colocar o violador, o estuprador na carteira de identidade dessa criança. Isso é crime. Isso é um retrocesso, inclusive, aos nossos direitos. E acho que nós temos que nos atentar aos avanços que a gente tem conseguido, inclusive, via projetos. o camarada Jean Wyllas apresentou um projeto pela legalização do aborto, pela descriminalização, que é bastante avançado. E eu acho que nós temos que nos somar a essa pauta, porque isso, inclusive, nos fortalece contra essa ofensiva conservadora. Falando de novo, acho que sobre a nossa campanha de 1% do PIB, que tem muitos elementos de avanço, eu acho que conseguimos pegar, colher assinaturas, e não é só colher assinaturas, é discutir com as pessoas, é trazer esse número, é trazer a realidade, é evidenciar como essa conjuntura nos atinge de maneira mais brutal. Mas, ainda assim, nós precisamos avançar, porque nós, sozinhas, também, não vamos conseguir barrar a tragédia e a barbárie que é o feminicídio. Nós precisamos dialogar com os outros movimentos, nós precisamos ser mais atrativos, nós precisamos trazer mais lutadores e lutadoras para a nossa luta. Há exemplo, inclusive, do que aconteceu na Argentina essa semana. Nenhuma a menos. Isso não foi qualquer coisa, nós temos que aprender com essa história. 400 mil pessoas na rua, mais de 400 mil pessoas, homens, mulheres trabalhadoras, que saíram às ruas para denunciar o feminicídio. E lembrem-se que, na Argentina, uma mulher morre a cada 30 horas. No Brasil, uma mulher morre a cada duas. Nós devíamos colocar um milhão de pessoas na rua. a gente deveria assumir isso como uma tarefa central das SP com lutas e não como uma tarefa específica das mulheres. E é esse salto que nós precisamos dar. E é por isso que eu acho que esse espaço é importantíssimo aqui nessa plenária, porque nós estamos num congresso, discutindo com camaradas, e é esse o momento da gente voltar para as nossas bases e fortalecer a nossa intervenção. Porque a rua é o caminho da nossa vitória. É na rua que nós vamos denunciar a barbárie e quem são os responsáveis por essa morte e pelo feminicídio das mulheres brasileiras. E é muito importante saber e é muito gratificante saber que nós temos muitos camaradas, companheiros e companheiras que estão somando a gente a essa luta. Nesse sentido, eu acho que, para apontar nas perspectivas e para garantir, inclusive, que as nossas pautas sejam incorporadas, não como pautas específicas, mas como pautas centrais do conjunto da classe, a exemplo dos nossos irmãos argentinos, eu acho que a gente pode pensar estratégias também. Eu acho que nós temos que discutir, por exemplo, a possibilidade de cotas, inclusive, não só nos sindicatos, cotas de mulheres, assim como defendemos cotas para os negros e negras para garantir acesso, cotas de mulheres nos espaços de direção. Eu acho que nós temos que pautar isso, camaradas, porque a opressão ela passa por elementos subjetivos, e passa por outras vias que objetiva a opressão de maneira tão brutal que nós precisamos forjar espaços de disputas. Espaços de disputas não com os nossos inimigos, é óbvio, são os nossos camaradas, mas espaços de disputas, inclusive, das nossas pautas. Nós sabemos que se nós não estivermos suficientemente organizadas para pautar, para colocar no centro, para colocar a importância, inclusive, de garantir a vida das mulheres trabalhadoras, isso corre o risco de não ser o elemento central. Então, a gente precisa garantir espaços e mecanismos de forjar, inclusive, a construção de novos quadros femininos. Isso não é contraditório com todo o processo de formação, com a luta na base e com tudo que nós já viemos construindo. Um outro elemento que eu acho que é importante que a gente discuta aqui é que nós temos que aprimorar os nossos métodos e o nosso debate sobre a questão das opressões. Não é possível solucionar o problema das opressões sem que a gente incorpore a opressão de gênero, a opressão contra os camaradas LGBT, a opressão contra o racismo, opressão racista. Não é possível que a gente entenda que essas lutas vão se dar de maneiras separadas e apartadas. É necessário que essas lutas sejam compreendidas como luta da classe trabalhadora. Não são luta dos negros, não são luta dos LGBTs, não são luta das mulheres. Isso é um elemento que precisa estar claro para a gente, porque essa central tem como tarefa dar um salto. Essa central é uma central ousada que precisa compreender que esses não são pontos específicos a serem tratados em momentos menores. Então, é extremamente importante que a gente compreenda esse desafio. E, por fim, no tempo que me resta, eu queria trazer aqui uma reflexão que eu acho que é importante no nosso dia a dia militante. a nossa pauta é uma pauta cara, é uma pauta como nós trouxemos, como a companheira Dani trouxe aqui, como eu trouxe através de alguns dados, garante ou não, o avanço da nossa pauta pode garantir a vida das mulheres trabalhadoras. Então, nesse sentido, camaradas, e nesse momento confuso de transição, nesse momento em que a sociedade está polarizada, não entre PT e PSDB, mas entre lutadores e esses neoliberais que estão aplicando essas medidas, mas nós estamos reagindo, é muito importante que a gente consiga localizar essa discussão e que não utilize a pauta de opressões para fazer debates de outra ordem. É muito importante, é muito caro para a gente, para que a gente consiga avanços de verdade, para que a gente consiga lutar ombro a ombro, lado a lado de cada camarada, apesar das nossas diferenças, que a gente localize quais são as nossas diferenças políticas de ordem mais estratégica, de ordem estática e que a gente não se utilize dessas pautas que são tão caras para fazer a disputa. Porque isso, quem milita no dia a dia do sindicato e do movimento sabemos que é um recurso muitas vezes utilizado e negativamente utilizado e isso nós não podemos combater, porque nós temos uma tarefa, uma tarefa que é organizar a classe trabalhadora, alturas dos desafios que estão colocados, chamando a unidade com os demais setores combativos, unificando a luta, a luta contra as opressões juntamente com a luta contra a exploração do sistema capitalista. Então é isso, eu queria saudar esse auditório, a gente está ao final do nosso congresso, mas eu acredito que a gente vai sair daqui muito mais fortalecido e com muito mais condições de ir para a base e provocar essas discussões e potencializar a nossa organização. É isso, muito obrigada. e de imediato, Mano Magrão, a sua vez agora. Salve, salve a todos e todas. Sou Mano Magrão, sou militante do movimento Hip Hop organizado do Maranhão, quilombo urbano. Primeira coisa, o seguinte, muita gente deve estar se perguntando, já fiz essa fala que eu antes de fazer, o que o Hip Hop tem a ver com uma central sindical e popular e está numa mesa sobre opressões, certo? que a primeira coisa que vem à cabeça é pensar que o Hip Hop é só mais uma cultura, certo? É só os caras, os moleques de quebrada que se vede com a calça larga, com o cabelo black, pega o microfone e faz um rap, não é só isso. Pelo menos para nós do quilombo urbano, para nós do quilombo Brasil, o Hip Hop é instrumento de luta da juventude favelada e preta desse país. É instrumento de mobilização. E para nós do quilombo urbano, nós somos o primeiro movimento do Hip Hop que se filiou a esta central porque entendemos que esse foi um avanço da classe trabalhadora. Compreender que a luta pela destruição do capitalismo hoje a gente não faz mais só com os sindicatos porque o neoliberalismo conseguiu fazer com que a gente se dividisse em várias categorias. Antigamente era bem clara a divisão que era entre os que têm e os que não têm entre o proletariado e a burguesia. Hoje a gente tem as lutas contra as opressões que muitas vezes é utilizada até para dividir nossa classe. Mas a gente sabe que o capitalismo ele é tão engenhoso que ele consegue fazer com que as nossas diferenças sejam utilizadas para justificar as desigualdades. Então devido a isso a classe trabalhadora tem que compreender que a luta contra a opressão é uma luta que se faz no chão da fábrica e se faz nas ruas também. Porque se a gente quer mudar esse mundo construir para avançar para uma sociedade igualitária a gente tem que romper com as amarras que fazem a gente se dividir e fazem com que a gente haja com opressão sobre o outro. Porque a mulher como falou a Dani é oprimida no seu espaço de trabalho nós negros somos oprimidos no espaço de trabalho fora dele assim como as mulheres e os manos que os manos e as minas que são GLBT também sofrem isso. Certo? Então para nós do quilombo urbano é extremamente importante dizer que a luta do hip-hop militante é ombro a ombro com a luta da classe trabalhadora. Certo? Para nós isso é fundamental. E uma outra coisa assim como a chegada do PT ao Planalto Central fez um estrago na organização da classe trabalhadora fez um estrago na organização da estudantada esse mesmo PT foi responsável também fazer um estrago no movimento do hip-hop brasileiro. O hip-hop brasileiro que durante o governo de FHC cantava que o FHC era um sociólogo vendido que o FHC precisava sair do cargo de presidente hoje quando o Lula assumiu o hip-hop nacional se calou e não disse um ai e nesse tempo todo muitos e muitos camaradas que lutavam ombro a ombro com a gente no hip-hop militante deixaram de fazer esse hip-hop para simplesmente ter o seu cargo lá no governo ou então fazer a sua organização de hip-hop virar uma ONG e receber financiamento estatal. Nós do Quilombo Urbano ficamos por vários e vários anos isolados fazendo nosso hip-hop do jeito que a gente acreditava e acredita até hoje e foi graças a CSP com lutas que a gente conseguiu em 2010 organizar o Quilombo Brasil que hoje tem 12 estados hoje 12 estados fazem hip-hop militante e o Quilombo Brasil surge filiado politicamente a esta central certo? Agora camaradas enfrentar o racismo no Brasil é uma tarefa difícil que o racismo chegou aqui no Brasil junto com a primeira caravela portuguesa o racismo fez no Brasil com que nós trabalhadores ainda não temos a real compreensão de qual foi o papel do negro para a formação do operariado brasileiro para a formação do proletariado brasileiro e essa é uma tarefa que nós temos que saber prioritariamente para poder fazer a revolução brasileira a gente tem que saber que foram que os negros durante quase 400 anos de escravidão fizeram garantiram a acumulação de capital dos que eram latifundiários hoje são os empresários foram os negros que pegaram que foram assonteados e depois com a transição para o trabalho remunerado para o trabalho assalariado o povo negro não foi considerado nem exército de reserva era franja marginal segundo Clóvis Moura certo? a gente não servia nem para ser exército de reserva e a entrada do povo negro no mercado de trabalho ela foi das piores formas hoje a gente recebe os piores salários hoje a gente a maioria entre os terceirizados hoje a gente a maioria desempregado então para combater o racismo hoje a gente tem que fazer essa luta no combate também ao capitalismo já dizia o Malcom X que não existe capitalismo sem racismo e é preciso destruir o sistema que gera o racismo é preciso destruir o capitalismo para só assim a gente ter direito ao mundo igualitário onde homens mulheres negros e negras GLBT tenham a vida que a gente quer a gente possa ser de fato humano apesar de nossas diferenças certo? e o seguinte para a juventude negra desse país o que está posto é que medidas provisórias tipo a 665 e a 664 e a 665 projetos de leis tipo o PL 4330 que eu chamo de a revogação da lei áurea porque na verdade é isso que estou querendo fazer de novo é revogar a lei áurea só que dessa vez tem o Pelourinho e tem o Capitão do Mato né mas estou querendo fazer isso devido a tudo isso essas lutas que são do campo do mundo do trabalho a juventude negra tem um ataque muito grande que é a redução da maioridade penal galera o que está posto no horizonte para a minha juventude não é a coisa mais bela mas pela história a gente percebe que é nos momentos de crise que a classe trabalhadora se levanta e vai à luta e os ataques estão vindo de todos os lados seja na forma do salário seja na forma de redução da maioridade penal e uma outra coisa o povo negro já vem morrendo desde 1500 até aqui e uma coisa que se tornou natural certo hoje a gente se comove com uma série de coisas mas quando é o preto que morre desde a escravidão se tornou se vem divulgando que ser preto morte de preto no Brasil é uma coisa natural não é algo comovente e a nossa juventude está sendo morta diariamente no Maranhão para se ter uma ideia o governo agora lá é do PCdoB certo o Flávio Dino conseguiu fazer uma proeza uma proeza diminuiu o número de homicídio no Maranhão certo agora pasmem triplicou o número de mortes praticadas pela polícia militar naquele estado e quem está morrendo mais uma vez a juventude negra a juventude da periferia a juventude da quebrada e para isso galera a gente precisa levantar a bandeira da desmilitarização da polícia já imediatamente tem que ser uma bandeira de luta nossa porque a polícia militar ela está matando e olha só no Maranhão agora ela tem o aval do governo do estado onde se um policial militar comete um crime em serviço ele tem um advogado garantido pelo tribunal de justiça do estado do Maranhão o que é um absurdo certo para a gente a gente que está nessa luta cotidianamente a gente vê se que a juventude negra ela tem ela tem muitas tarefas a serem feitas e a juventude negra só vai conseguir fazer isso se for fincada colada na classe trabalhadora a gente não está a gente está se passando por um processo onde os ataques eles estão vindo de todos os lados como já disse agora imagina o que que vai ser com essa crise toda que o Brasil está enfrentando porque se a crise é econômica a violência camaradas ela tende a aumentar ela tende a aumentar porque as políticas de distribuição de renda que esse governo fez elas foram paliativas não alcançou a favela toda e agora com o aumento de desemprego essa política de desemprego que está sendo colocada para nós a lógica do capital diz uma coisa o importante é ter é acumular e a molecada da quebrada querendo ou não pelos meios lícitos ou ilícitos vão atrás de querer seguir essa lógica infelizmente então vocês vão ver o aumento da violência crescer e ser uma coisa proporcionalmente ligada uma outra se aumenta a crise econômica se não tem emprego não tem renda a criminalidade vai aumentar e quem vai pagar o pato mais uma vez é a juventude negra a juventude trabalhadora e nós da juventude negra nós do povo da quebrada da periferia nós da classe trabalhadora não devemos pagar essa crise porque ela não é nossa essa crise não é nossa agora se for para aprofundar a crise deles que a crise é deles se for aprofundar a crise deles a gente vai para a rua aprofundar a crise para poder dar passos grandes para poder construir uma sociedade igualitária seguinte nós do quilombo urbano há 10 anos este ano vai ser o décimo ano a gente tem impulsionado uma coisa que é a marcha da periferia em 2014 esta central sindical foi responsável por o fato que para nós foi extremamente importante que foi nacionalizar a marcha da periferia em 2014 a marcha da periferia teve o tema pelos amarildos da copra e o abumão e este ano a gente que apropou a CSP com lutas que embarque nessa de novo junto com nós do movimento do hip hop organizado do Maranhão quilombo urbano junto com o quilombo Brasil com luta popular para fazer uma marcha da periferia que para nós do Maranhão será a décima mas também marchar contra a redução da maioridade penal porque essa bandeira tem que ser levantada porque chega da classe trabalhadora perder os seus filhos diariamente chega a gente não quer que a nossa juventude porque o que está posto no sistema prisional não está recuperando ninguém os dados estão aí todo dia a gente tem acesso a gente vê que a menor parte dos crimes que são cometidos nesse país são crimes cometidos pela juventude mas o congresso cheio de corruptos e corruptores tem direito a liberdade assistida tem direito a liberdade a ser me aberto tem direito a usar a tornozeleira mas a juventude da quebrada tem direito a tiro na bala a tiro na testa essa é a diferença que está clara aí a lei que está posta é uma lei que vai apenas prejudicar e matar a nossa juventude a gente precisa dar um basta nisso certo então a gente a gente conclui dizendo que participação total para o quilombo urbano para o quilombo Brasil ser parte dessa central essa central está em construção que a gente ainda não sabe direito como fazer para que ela seja central e popular de fato nossos passos estão sendo dados na dimensão certa acredito que foi um acerto a gente criar uma central diferenciada onde una os trabalhadores que estão militando na cultura na luta por moradia e também no chão da fábrica a gente sabe que vai fazer a revolução é o trabalhador é o operariado mas também a gente quer dizer o seguinte que é preciso pautar no debate as opressões sempre porque não adianta a gente dizer que vai enfrentar o patrão se o patrão consegue nos dividir usando as formas de opressão certo muito obrigado de imediato agora eu vou passar então para o Carlos Daniel do setorial LGBT da CSP com lutas bom dia a todas e a todos desculpem a minha voz vou falar meio rouco porque estou com uma gripe forte mas eu queria começar a minha intervenção pedindo uma aclamação a todas as LGBTs que combateram as opressões do seu local de trabalho nas suas entidades sindicais estão presentes nesse segundo encontro da CSP com lutas e porque a gente pede uma aclamação para as LGBTs porque infelizmente infelizmente o espaço sindical o espaço da esquerda para nós LGBTs ainda é um ambiente hostil portanto para nós é importantíssimo que haja uma mesa central neste congresso que debata e que discuta as opressões nós sabemos nós sabemos que o capitalismo como disse o companheiro do quilombo do movimento hip hop se utiliza de uma ideologia para nos dividir vejam ontem à noite a gente estava eu gosto de falar andando senão eu fico nervoso peraí é verdade ontem à noite a gente estava vindo aqui para para o forró que teve e um companheiro LGBT ouviu em um dos quartos no bloco K não vou dizer o quarto piadas piadas do tipo olha como ele fala com trejeitos olha aquilo lá aí um outro disse assim cuidado eles estão por aqui você pode ser prendido vejam esse exemplo este exemplo dialoga muito com a nossa realidade companheiros nós queremos que o ambiente da classe trabalhadora seja livre das piadas não porque eu estou ouvindo a piada não é por isso é porque de fundo o companheiro ou a companheira que faz uma piada separando uma mulher negra de um homem gay um companheiro da periferia uma trabalhadora da construção civil de um homossexual ele está jogando contra a classe trabalhadora ele está fazendo o jogo do patrão ele está utilizando uma ideologia que não é nossa uma ideologia que é preparada como disse o companheiro para nos enfraquecer porque sabe por que companheiras e companheiros porque eu que sou alvo da piada ou a companheira lésbica masculinizada chamada de caminhoneira todos os dias a gente se levanta acorda cedo muitos com a marmita nos transportes lotados todos os dias nós vamos vender a nossa força de trabalho todos os dias nós somos explorados todos os dias quando nós precisamos de saúde pública a saúde nos é negada todos os dias quando nós precisamos de uma educação do estado a educação nos é negada portanto companheiras e companheiros a piada esconde o que é de mais central entre nós que nós não obstante as nossas especificidades somos iguais pertencemos a mesma classe e a libertação dessa classe está na nossa responsabilidade nós é que devemos nos libertar e em nome dessa piada em nome da moral da piada que num primeiro momento é uma moral de riso fácil é que infelizmente a mesma moral da piada faz com que a gente seja um país campeão não campeão mundial no futebol como vocês viram o resultado da copa no ano passado mas nós somos o campeão mundial de LGBT fobia a cada dia e esses dados são dados invisíveis porque na maioria das vezes não estão tabulados as nossas mortes são mortes silenciosas a cada dia nós enterramos uma LGBT neste país 40% das mortes mundiais ocorrem no Brasil e como a gente já disse mortes com requinte de crueldade mortes com empalamento vocês sabem o que é empalamento é enfiar um cabo de madeira de vassoura no ânus de homossexual até sair pela boca porque quando eles nos matam eles não querem apenas nos matar eles querem fazer com que a gente desapareça da face da terra mas infelizmente para os LGBT fóbicos nós estamos aqui e nós estamos aqui para fazer um chamado para a classe a luta para combater a LGBT fobia não é nossa é de toda a classe ela é de toda a classe porque é inadmissível que eu diga aqui que apenas eu que sou homossexual sofro com uma morte de uma LGBT todos nós aqui sofremos com a morte dos negros da periferia de São Luís todos nós aqui sofremos quando uma mulher é morta a cada duas horas do país e todos nós aqui sofremos quando uma LGBT é assassinada porque estão matando a nossa classe estão matando a gente e utilizando das nossas diferenças para que a gente não observe que a gente está sendo dizimado pelo capital o setorial LGBT da CSP com lutas tem uma série de lutas uma série de balanços mas todas essas lutas e tudo aquilo que a gente fez é no marco da tática nós queremos por exemplo no momento de hoje denunciar que a Câmara dos Deputados é presidida por um LGBT fóbico por um machista e por um racista que se utiliza do preconceito contra os setores oprimidos da sociedade para barganhar espaço no poder e para ficar encastelado e para continuar a roubar e a corromper mais uma vez nesse sistema podre nós queremos aqui chamar a central a CSP com lutas para que a gente faça uma campanha de fora Eduardo Cunha não aceitamos mais que este senhor diga em nome da legalidade que ele representa o povo brasileiro porque o povo brasileiro é negro porque o povo brasileiro é mulher e a mulher infelizmente faz aborto aos clandestinos porque o Estado não dá condições para que a mulher aborte o povo brasileiro é LGBT nós aqui queremos além de falar do fora Feliciano nós queremos denunciar nós queremos denunciar que infelizmente nas eleições presidenciais do ano passado a nossa pauta mais uma vez foi utilizada não como moeda de troca quando foi o kit homofobia anti-homofobia que a Dilma utilizou para que o Palocci não depusesse lá no Congresso Nacional mas foi utilizado como moeda de troca para dizer que a Dilma mudaria mais para os LGBTs e aí vai de novo uma crítica ao deputado Jean Wyllys do PSOL que fez uma convocatória para as LGBT e conseguiu fazer um ato no Largo do Aroche no segundo turno das eleições do ano passado dizendo que a Dilma mudaria mais para as LGBTs de fato o Jean Wyllys não estava errado porque no dia 31 de dezembro a Dilma mudou para as LGBTs colocou a medida provisória 664 e 665 foi a canetada da Dilma mudando para as LGBTs e mudando para pior negando para nós para as LGBTs o direito de termos o mínimo de seguridade social até então garantida no ordenamento brasileiro porque para nós quando sobra ainda o emprego formal é o emprego no telemarketing é o subemprego é o emprego mais explorado é o emprego com a menor renda e é o emprego com a maior rotatividade e a Dilma disse para acabar com as fraudes vamos mudar as regras do seguro-desemprego porque que para acabar com as fraudes ela não tira os corruptos e os corruptores do governo porque que para acabar com as fraudes ela não moralizou a Petrobras mas para acabar com as fraudes ela tirou os direitos básicos dos negros e negras das mulheres e das LGBTs até o mínimo de seguridade social nesse país companheiras e companheiros tudo isso que a gente fala é muito importante mas é no marco do ponto de vista tático nós queremos mover a nossa classe e nós queremos lembrar como muito bem disse o companheiro do hip hop que a nossa luta é uma luta de combate às opressões mas também de questionamento ao sistema vejam o movimento LGBT moderno surge em 1969 lá em Stonewall nos Estados Unidos e o que que era lá eram as travestis as lésbicas e os homossexuais indo para as ruas porque não aguentavam mais serem achacados pela polícia não aguentavam mais serem extorquidos pela polícia não aguentavam mais serem estuprados pela polícia e as LGBTs foram para as ruas viraram carros de polícia fizeram uma revolta que há muito que muito nos orgulha porque o espírito de Stonewall o espírito de 1963 tem que estar presente aqui no dia de hoje porque a nossa luta não é apenas uma luta por direitos é uma luta para questionar o sistema para questionar o aparelho repressor do Estado que nos mata todos os dias esses dias a gente estava conversando com uma companheira travesti que está em situação de prostituição e a companheira disse o seguinte vejam como o Estado como a polícia que é o braço do Estado trata as LGBTs ela disse assim estupros de policiais para nós que estamos em situação de rua é mais ou menos assim Carlos Daniel é assim você já viu policial entrando numa padaria e tomando um café e saindo sem pagar porque ele é policial e toma um café e sai sem pagar eu falei sim companheira já vi companheira ela disse é a mesma coisa ele está com vontade de gozar desculpem a expressão para as pessoas mais mais assim sem tanta intimidade mas ele está com vontade de gozar e ele procura a primeira travesti que ele acha como se fosse um depósito de esperma e vai lá e goza naquela travesti e fica impune porque para travesti que está em situação de prostituição não existe estupro e ainda mais o estupro por parte do aparelho repressor do Estado por parte da polícia então cotidianamente as travestis em situação de rua e de prostituição são estupradas pela polícia militar em todo o país e a polícia militar tem que ser desmilitarizada porque ela não mata apenas a população pobre e negra da periferia ela também é omissa quando uma mulher vai na delegacia da mulher a mulher sofre piadas a mulher é obrigada a voltar para casa não lhe é dada a medida protetiva e a mulher volta muitas vezes para ser assassinada e a mesma realidade com a mesma polícia com o mesmo braço do Estado acontece conosco com as LGBTs portanto nós queremos questionar o Estado não apenas com a desmilitarização da polícia militar porque vejam o companheiro do movimento hip hop disse aqui e estou fazendo várias referências à fala dele porque me contemplou muito a das outras camaradas também mas a dele foi a última vejam e ele disse o seguinte que o racismo começou em 1500 que os negros morreram a história de dor e de luta do povo negro no Brasil mas vejam de 1500 para cá a gente vive o mesmo modelo econômico o modelo econômico em que uma pequena parcela da humanidade não produz a riqueza mas ela tem a riqueza que a gente produz e o capitalismo mudou tiveram benefícios na Europa tiveram leis de direitos civis para os LGBTs tiveram direitos de voto para a mulher mas em 2015 os negros e negras do norte da África são transportados como se escravos fossem e morrem no mar Mediterrâneo no mesmo mar que há 500 anos matou os negros e negras da África eles morrem no dia de hoje os nossos irmãos negros e irmãs negras da África e sabe por que eles morrem? porque o sistema que explora o homem pelo homem ainda está no poder ainda vigora na humanidade portanto se a gente quiser ter direito a felicidade quiser ter direito a uma sociedade justa se as LGBTs do Brasil quiserem ter direito a vida porque formalmente está garantido na Constituição mas nós enterramos os nossos mortos todos os dias se as LGBTs quiserem ter direito ao trabalho porque formalmente está garantido na Constituição mas nos é negado esse direito se nós da classe trabalhadora como um todo quisermos ter direito a riqueza que nós produzimos quisermos ter direito a nossa orientação sexual sem medo de ser mortos pelo nosso amor sem medo de ser mortos por demonstrarmos o nosso afeto nós temos que quebrar com esse sistema que nos oprime e nos explora portanto esse aqui é um chamado para todas e todos os LGBTs para todos e todos os negros e negras para as mulheres para os homens heterossexuais brancos e negros mas para todos da classe trabalhadora somos um só e o futuro da humanidade nos pertence até a vitória até o socialismo tchau 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 Camaradas, gostaríamos de convidar... Gostaríamos de convidar a companheira Vilma Maria, trabalhadora do bandejão da USP e do grupo de mulheres Pão e Rosas. A companheira Vilma vem fazer a divulgação de dois livros, por gentileza, camarada. Eu me chamo Vilma e vim aqui a representar todas as trabalhadoras. Precária desse país. Eu sou negra, nordestina com muito orgulho. Milito no Pão e Rosa. E vim apresentar dois livros. A questão negra e a precarização de mulheres. Que mostra como os negros é tratado e como as mulheres é tratada na terceirização. Aqui, depois vocês quiserem adquirir qualquer um, é só me procurar. Ou aqui, ou lá na frente, que nós estamos lá com o livro. Eu gostaria de falar um minutinho. Que eu sou contra todo e qualquer racismo. Contra negros e nordestino. Porque eu sou nordestina. Vim de Pernambuco para esse São Paulo. Então, aqui, eu estou muito feliz com todos esse povo nordestino que está aqui representado. Muito obrigado. E eu milito no Pão e Rosa. Trabalho no bandejão da USP. Vilma. Obrigado. Vamos encerrar, então, aqui, agradecendo muito a atenção e a participação de todo mundo nesse painel. Fundamental para a construção aí do nosso plano de ação da CSP com lutas para o próximo período. Todos os camaradas que fizeram parte da mesa e conseguiram aí demonstrar o caráter da central que a gente constrói. E o espaço que tem o debate das opressões na nossa discussão aqui, não só no segundo congresso, mas no cotidiano da luta dos trabalhadores que constroem esse instrumento de luta. Então, eu queria agradecer para vocês. Vou passar aqui para o camarada também para ele agradecer. E a gente, logo em seguida, vai dar início aí à nossa plenária final. Então, vamos pedir o máximo de concentração e que os companheiros que vão compor a mesa já venham se aproximando. Camarada, é um grande prazer a gente ter participado desse momento. E conseguir concluir em tempo. Só deu uma tentada de uma roubadinha de galinha. Foi colocado no grupo de trabalho negros e negras. No entanto, aqui no plenário, os camaradas talvez tenham passado despercebido. Existe uma enquete do Congresso Nacional sobre os autos de defesa. É o que legaliza o assassinato da juventude. Então, o policial pode matar porque tem para ele o auto de defesa que termina defendendo ele. E uma outra questão. A privatização do sistema carcerário. São dois problemas que nós temos que enfrentar. A privatização já acontece em Minas, já está acontecendo aqui em São Paulo, onde a população carcerária vai ter que ser no mínimo de 90% para poder dar lucro às empresas que vão fazer parte disso. A gente agradece e gostaríamos de convidar a próxima mesa para se aproximar para que nós prestamos fechar o nosso trabalho. Acesse a todos e a todas. Acesse a todos e a todas.